Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para divulgarmos o boletim epidemiológico do município de Venturosa. Hoje, 15 de junho de 2020. Nós temos hoje 14 pacientes em monitoramento, nenhum paciente suspeito, 67 pacientes descartados. Destes, 9 através do RT-PCR, 58 através do teste rápido. E estamos com 20 pacientes confirmados de COVID no nosso município. Destes, 12 estão em tratamento, 3 no regime hospitalar, isto é, internados, e 9 em isolamento domiciliar. Temos 2 óbitos e 6 recuperados. Dos 4 casos confirmados de hoje, sabemos que 3 são contatos direto, isto é, familiar de um caso positivo já anunciado. E o quarto é um homem de possível transmissão comunitária. Dividindo nossos casos, por PSF, nós vamos ter 4 casos na Coab, 1 recuperado, 3 em tratamento, 3 casos no Satiliense, 2 óbitos e 1 recuperado, 3 casos no Maria Lenice, 2 recuperados e 1 em tratamento, 4 casos no Manipur, 1 recuperado, 3 em tratamento, 3 em tratamento, 3 em tratamento. E 2 casos no Azeven, 2 casos em tratamento. Pedra Fiste continua sem nenhum caso e o Bacurau, nós estamos com 1 caso e está em tratamento. Nós vamos hoje, mais uma vez, pedir que as pessoas só saiam de casa para o estritamente necessário. Que esses próximos 15 dias serão de maior importância para o nosso município, tendo visto os casos aumentando. Então, quanto mais isolados ficarmos, melhor vai ser para o nosso município. Nós estamos falando de vida e nós estamos falando de números crescentes e, pensando nisso, a gente preferiu adiar a reabertura do comércio por entender que, estando as cidades vizinhas, como Caetés, Capoeiros, Alagoinha, até Pesqueira, fechadas, iria aumentar o fluxo de pessoas no nosso comércio, o que poderia agravar este número crescente de casos. Quero falar hoje também de uma fonte de transmissão comum, inclusive de outras doenças, que serão celular, chaves e óculos. O recomendado em época de Covid é, quando a gente chegar em casa e tomar banho, retirar o óculos e também lavar. O celular, que normalmente a gente joga na mesa, pega na mão, bota no bolso, bota no rosto, alguém pega, fica passando o dia trocando mensagem no WhatsApp. Também é uma fonte de transmissão que precisa ser diariamente higienizada com álcool. E as chaves, seja a chave de casa, seja a chave de carro, a chave de moto. São três peças que vivem nas mãos e vivem expostas. Então que precisamos diariamente ter esse cuidado de higienizar de uma forma atenta e todos os dias. Boa noite, até amanhã.